Você está no canal Eliton Robacena. Inscreva-se no canal. Com som puro e linear. Carabau. O furioso do Marajó. Requinte de sofisticação e beleza. Em um só lugar. Se você for até Recife. Não esqueça da esteira do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. E a nossa doutora! Quando você for até Recife. Não esqueça dos livros de cordel. E o artesanato do meu Recife. Mas parecem coisa lá do céu. Como tem o outro. Em toda cidade. Quanta liberdade. E a velha olinda. Alô! Que coisa mais linda. Meu amigo Melo. Ao lado da sua doutora. Claro, a nossa doutora. Como tem o outro. A nossa madrilha do Carabau. Quando você for até. Doutora Marília. Aqui ao lado. Já abraçando os nossos seguidores. Não esqueça da esteira e do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. São a terra. Um pedaço do céu. Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Na vida de um casal. O que é que tem? São tantas coisas que acontecem. Velhos problemas me aparecem. E eu não posso fugir. Quem mandou tu casar com ela? Nos verdes campos que andei. Fui procurar, só encontrei. Maior razão. Alô, help! Te amar. Meu amigo do Iraboy. Lá da Hotwine. De tudo isso, o meu proveito. Foi aumentar o amor no peito. O casal? Do que eu já sentia. E o bad boy? Não vai furar meu olho aí, bad boy. Se esquecer você não pude. Desculpe o meu jeito rude. Desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Os filhos não vão suportar. Carabal! Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. Ninguém pediu pra nascer. Acabar. Sempre. Os nossos filhos são a marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Lembro com muita saudade aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Meu amigo Fabrício Eiger Acessou aí do Gringo Alex de Marituba Quando a orquestra toca Cadê ele? Cadê ele? Eu lhe apertava e olhava a seu busto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a janel Eu era o menino mas fazia o papel Do homem terrível Por isso que o belo vem aonde eu tô Meu irmão Esse é o cara Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Júlio Pitbull Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais Eu não presto mais eu te amo Aí o cara manda o acessor pra mim Você vai pensar Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais Por isso que eu mandei uma mensagem Melo vai lá hoje Olha o Melo aí do meu lado Mas eu te amo Meu amigo Mauro Tadinha E o Elton Sempre correndo Aí o Fabrício nem olha no zap Sempre querendo Eu não presto mais eu te amo Mas é assim mesmo Um dia eu chego lá Mas eu te amo Para que eu quero amar O sucesso é consequência de quem tem a competência de fazê-lo DJ Tom Máximo O showman da saudade Final no YouTube DJ Tom Máximo Máximo Doutor Amaril agora hein Agora Aqui você está sempre em primeiro lugar Se eu tivesse Se eu tivesse Alguém que só me desse Amor 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 Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor A paz que tem o amor Mal, mal, mal Não se esqueça E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Toa E um mundo de Deus Amor A paz que tem o amor Ma, na, na, na Ou ah Va, na, na Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Mandei mensagem e não me atendeu Alguém que só me desculpe Alguém que só me desculpe Alguém que só me desculpe Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que há um ver E o amigo lindo da Chapa de Barituba Você sabia minha dor Por que você seria uma fada Como um anjo a me ajudar E o cara trocou de número Uma fada cantada Que deveria para me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu Hum, isso vai dar problema Junto a ti Amor Eu já vou indo Meu amigo Dedeco Eu já nem de Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta, meu amor Olha essa, bigode Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Calma, meu filho Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Porra, ele tá vendo a mulher dele Com outra aqui do Carabao Vejo a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias E eu quase louco Meu amigo Carlinho Corre pra desabafar Bebeu E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo Em meu coração Mortadela mesmo E pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana E amigo Rogerinho O projeto do Motivo Leandro, o chute certo É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Este amor Destruiu minha paz Estou amargurado E apaixonado E mais E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo Em meu coração E pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado Pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor É com a Fabrícia Minha paz Claro Estou amargurado E apaixonado Agora a gente conversa As músicas que no passado Foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Você vai Você vai Me chamar Por onde for Vai gritar Por meu amor E amigo gerente Da fábrica de açaí O grito de não do gerente Você vai Abraçar Açaí Junto com vocês Boa da Cris O Joãozinho do Uniboca Chorar primeiro Para depois Se arrepender Ah Você vai Sente falta Do meu braço Pra matar Do seu cansaço Depois de tanto Me amar Vai Você vai Ver de frente A saudade E saber Que na verdade Sou teu homem Meu amor Que música linda Tom Máximo Se você Meu bem Prestar atenção Verá Que as vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Sabe Meu amigo Cabeça de São Domingos Do Capi Do ponto certo E o PC Para aquele jeito Que ela gosta O quanto lhe adoro E que só me interessa a você Carabao? Assim você e eu Vamos sentir Como é melhor Amar Sem pensar DJ Tom Em me separar É o baile Então verá Então verá Que vou lhe dar O que eu tiver De bom em mim Só por ver Adoro você E aí meu bem Se você Meu bem Prestar atenção Verá Que as vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Só eu e você Tom Máximo Essa aqui dói no coração Não dói, filho? Ainda se escreve em poemas de amor nesse mundo Carabao Ainda se fala de flores na face da terra E as crianças Crianças já não brincam mais de soldados na guerra Eu acho que o homem ainda é criança no fundo Fala pro teu amor assim, ó Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê Vivendo juntos Ah, meu amor Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois Um mundo assim Acho que ainda se pode viver De amor Ainda gostamos de andar De mãos dadas Deixa o Gasson Traz dois pacotes aqui ao lado Urgente! Estamos na boro Olhando a lua Sabemos que nossas promessas Não passam de planos Mas vai de viver essa vida Nesse doce engano Por isso eu digo menina Nós temos que estar sempre os dois Vivendo juntos Aqui Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois Um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Os seus planos Eu sei que os meus planos São longe de fantasia Mas eu sei que um dia Não se realizar Não se realizar Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Se deixou que a sua outra Dois baldes de Budweiss Ao lado Calma, meu amor O CD já saiu direto Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza E a nossa madrinha, dona? E tanta doutora Marília Hoje ela tá passeando de Carabao Sem querer Depois de tudo que eu... Vamos juntos, viu, doutora? Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer Que ela veio pra onde ela vai De onde ela veio pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio pra onde ela vai De onde ela veio pra onde ela vai Não sei dizer Ele toca e você dança Carabao O Furioso do Marajó Eu em ir so E o passa o officer Eu em ir so Eu passa o officer Eu em ir so Eu passa o officer Uyu Всё É difícil Amor Grito da mano inversa Pisa pulo Pisa con a Nana Pisa cor-dena Pisa burri Pisa mouton Pisa cochon Pisa lapin Pisa racun Pisa fam 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 Aboste o carro Pisa 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 A nossa população, a gente gostaria de isso. Todos os homens gostaram, os anos gostaram de isso. Meu rio e meus cuisos! Quis-se a poule, com-cun, 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 com-cun. Quis-se a codê, com-cun, com-cun. Quis-se a moça, com-cun, com-cun, com-cun. Quis-se a lapin, com-cun, com-cun. Jui Safan, Jui Safan, Jui Safan, Jui Safan, Jui Safan, Jui Safan Canal no Youtube, DJ Toto Máximo Segura o caqueado, meu irmão Chefe, chefe, peabinho, baricote, peabinho 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 Bama yon, si, te, fly Bama yon, clou, jiwa Bama yon, si, si, twa Sa, fe, amwe, mele Chefe, chefe, peabinho, baricote, peabinho 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 Bama yon, si, piyman Aver, ansi, zonion Lotan, pa, ca, travai Um abraço aí, o Carlinho, o Peremeu Hein, mortadela Futuro vereador Fura, Carlinho Eita, que é muito vereador, meu irmão, do Carabal Carabal Mortadela tá doidinho aqui em cima, jefe do povo Cê ferra, voa ferro Já abasteceu a moto, o carro Já saiu do pirão dos moleques Volta só o presente Lá do Maranhão Aí Meu amigo Márcio Cachorrão De Marituba e o Garçom Milisca Se segue, vem Se segue, vem Se segue, vem Furioso Carabal O som das multidões Bora sofrer um pouquinho, bora Canta, botão Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala em Já caiu o gás do mortadela Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala em Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi Vamos brigar aí, pô Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade do bebê? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher Se quer procurar? Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Vou cantar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma amiga sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Vou nem falar o resto Começando outra vez Passando a borracha Então diz Para os corações Para os corações Divididos Para todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos Não me atendidos Que estão com orgulho Ferido Dormindo em você Só me contei Perdido E tu Não me respondeu Calo e se deste Chamei ele Chamei todo mundo Quando o homem entra na vida de uma mulher Que ele começa a somar na vida dela Começa a somar Ela diz É o senhor Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Por aqui Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei Do ira boy Acreditei Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Meu amigo bebê Dia dos namorados Por favor E claro A única coisa Que eu posso desejar Para você E para a Rizete É que Deus Ilumine sempre Os seus caminhos E eu sei que tu ama Essa mulher E essa mulher Te ama de verdade O peixe do Tomás Então fica Segura a batida Eu sei que tem casal Que tá vivendo De aparências Tem casal que tá empurrando Com a barriga O seu relacionamento Você conhece esse casal Que tá empurrando Com a barriga Que não tem mais amor Não tem mais respeito Não tem mais carinho Então bora cantar Pra esse casal Agora Canta aí Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Peti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Curamelo Pra vender A melhor sensação É a música doendo Gabriel Foi ver Que nem doeu Canta aí Canta pro titio Canta pro titio Vai Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô Eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Vamos e depois Dia dos namorados E tu quer cantar Uma música dessa Cara Canta de novo Vai Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Peti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí Pura Fabrício Olha Gente pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Papai já quer De ligar E perguntar E perguntar Não me depois Ela diz que não faz amor Com mais ninguém Eu vou saber agora Ela vai cantar Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrer Está sofrendo agora Juro que eu sou bem Se a gente chora Por mim Deixa pra trás E as alianças Que comprei Tive que guardar Alô Toshi Todos os sons O chifre dói? O chifre dói? Vou perguntar pra ele Dói o chifre? Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Agora minha madruga Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Jura? Eu juro que nunca pensei Tom, tom Que o sentimento É mais que esse prazer Que você me dá De hoje, Marituba O empresário Beto E o Bruno DJ Caio Não posso negar Que viagem Seu corpo Seu beijo É meu vício Seu cheiro Seu costume Mas quando bate a noite A solidão Pra onde é que tu vai? Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer Demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Cara, toda vez que eu toco Essa sequência Dói, não dói? Vai doer mais um pouquinho Mais Mais Olha pra essa pessoa Que tá na tua frente E diz assim, ó Eu quero ser o seu lençol macio Carabal Eu quero te aquecer No vento frio E no estante do dia Alta em chapéu Canecas Eu você também quero além Camisas do Carabal Gosto muito Eu quero ser um pássaro bonito Meu amigo Wilson Chaveiro E a sua esposa Quero voar no seu infinito céu Carabal Se você for e não voltar Eu vou chorar Meu amigo Nené Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby, eu quero o seu amor E aí, considerado? Se sem perceber Pode ver o cachorro Cadê o cachorro? Viver em paz Com você É nós, é nós, é nós, é nós, é nós É você Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas dos nossos corações Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Mexe, 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 mexe Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração E dia 17 Coração O terceiro forrozão aí da Santa Marta No novo horizonte O apoio total Do Veredor Melo E a Dona Marília Melo Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Porque você não veste sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar em você Depois Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos O Edgal Guilherme Me transformou meu sonho em pesadelo Tiringa Boutique Representante da Leta Ué de Marituba A minha macia E esse esgoto Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Tiringa Boutique E aí Música Tom, 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 Tom Toto Tom Aí o camanho do... Tudo que você é presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Doces e delícias! Fora! Arroja! Na janela em que eu soa A melhor confeiteira do ano O bom horizonte Fora desse pedimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava É o carabal! É o carabal! É o carabal! Você chora, você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada e te amava Por nada Por nada Saia o bar de mortadeira! Pode completar seu beijo Corador de ele! Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida por nada DJ Tom Máximo A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais por E sábado é aniversário da nossa imprensa Carabao Sempre está lá Viver e vou lá Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Do estacionamento Está lá Viver e vou Do mangueirão Uma mega estrutura você vai ver de pé Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Sinta Sinta Garanta logo o seu ingresso Pra você não ficar Não ficar de fora do adversário do Carabao Vai ser daquele jeito Muitas emoções vão rolar solta No adversário do Carabao Carabao Fala filha Fala pro Tom Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô Alô Posso falar Já sou de Wilson Vem com você Já já Vem a show Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos E ela é virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem 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 Se tu que é o pai Tá dizendo Que sou eu Toca! DJ Tom! Não entendo o que aconteceu Manca mais você Aqui apareceu Aqui! Aqui! DJ Tom Máximo Agora A sua festa Está garantida Só como dói No meu peito Dói E te amei Me entreguei Pra você Nossas Para bigode Bigode do leão E o Caio E o Betinho de Marituba E o motivo Você partiu E quem sou Só Como dói No meu peito Dói No meu peito Dói Sempre te amei Demais Até quando Esse louco Amor vai ter Mais atenção Até quando E amigo Gino E a família Você Porcado Pra não mais sofrer Até quando Esse louco Amor vai ter E a doutora Marília Até quando Eu vou ter Esperar você Pra não mais sofrer Eu pedi Então o máximo Aonde vai ser o baile Do Carabão amanhã Filho Na casa da tua mãe Sua doida Amanhã É terça-feira Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você Faz duas semanas Que eu não vou em casa Eu estou me sentindo do sol Onde irei Você não vai Onde eu chego Você vai Não mereço O que você faz O Aguiar Não mereço O que você faz Não mereço O Aguiar O Aguiar Cadê o Aguiar? Alô Aguiar Grande Aguiar Do comercial Aguiar Livra desse amor Assim O que você não sofre Traz uma conserva pra nós Isso é tudo Não merece Isso meu amor E o caçom belisca E a primeira dama O caçorrão E a primeira dama O caçom pedindo abraço É meu irmão Pode enterrar Vamos conversar Precisamos conversar Sobre amor Meu amigo Dildo E a Priscila De Benevides Fala aí Benevides Quarta-feira que vem O Carabal vai estar Na praça de Benevides Aperta o público O dia a dia conseguiu Enfraquecer Fez o romantismo Se perder No lugar de carinho Dos brigas Foi o que restou Pera aí Deixa eu consultar aqui Minha agenda Traco a tela Carabal Estão pronto Carabal Tu vai? Eu já sei com quem Ela vai comigo Me amo Preciso tanto De você Não deixarei Que a vida nos engane Salão da Bonique Hugo H.D. E a Suane Raial E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Tom 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 O nome dela Eu te chamei Me entreguei De um jeito Como ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor é traição Me deu Pois sempre, sempre quis me perder Um amor Amor é traição Amor é traição A melhor chapa de Marituba Fechado com morta dela Ah, meu irmão, é só mandar um alô. Vamos! Vixe! Carabao. Que razão, por coisas tão banais estragam o tempo. Meu amigo Lucas, busca e produto da banda Miro Vargas. O sabor é lindo, é que o encanto não imagina o amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Rixa de Silva e o Moisés. Ainda morrendo aos poucos, foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. Por você. Com toda magia e encanta. Ela ganhou na Mega Sena, meu irmão. Esqueceu. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda magia e olha que nunca mais. Cadê esse caceteiro? Com toda magia e olha que nunca mais. E tá fazendo corpo a corpo, meu irmão. Amar. Amar. Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar. Te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que me dá pra cantar. Que me dá pra cantar. Ao mundo vou falar. Ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Bora ver, pô. Fala nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou. E a gente se... Ei, mulher que tá dividida! Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Eita, bota, velho! Vai de longe pra te socorrer. Mix! Não chore mais, meu bem. O livro! Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Vai dar jacaré, mané do bicho! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. 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 Eu voltei, mas agora sobra ficar. Porque jamais, eu um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso, vai lhe tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vai lhe tentar, amor. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Agora, Fabrício, partiu. Florentina. Viajou? Vamos lá. Acho que eu vou comprar uma casa em Marituba. É o jeito. E o amigo Adriano, caixa d'água. A terra do papai. O sorriso é sempre o meu prazer. Ai, a chapa do lendo. A terra do amor. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Eu vi seus olhos tristes. Uma lágrima caiu. Não posso mais ficar. A pouco tenho que ir. Eu macho marquente que eu toco de vez em quando. No Carabao. Vou fazer aqui pra vocês, só um pouquinho. É hora de partir, adeus. Mais brevemente eu vou voltar. E o meu sogrão tá gravando. Eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Amigo em Irlanda, o Japão. O mundo dos passarinhos. Vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Procure logo. Pra você eu vou voltar. Procure logo. Procure logo. Siga meu canal. DJ Tom Máximo. E ative o sininho. Eu sou das bifes do rock. Com seguidores vou estar. Mostrar. Eu vou com as bifes do rock. E seus seguidores vou te encontrar. Bora lá, Dudu! A referência do Tecnomelody. Banda Mega Team. Não consegui entender você. Consegui entender você. Num lugar que eu vi você. Num lugar que eu vi você. Eu vou sair com a equipe dinamite. Por ser minha vida, amor. Eu vou sair com a equipe dinamite. Me amando como nunca amou. Eu vou sair com a equipe dinamite. Por ser minha vida, amor. Eu vou sair com a equipe dinamite. Me amando como nunca amou. A referência do Tecnomelody. Banda Mega Team. Ai, Dudu! Tudo que sinto por ti não tem explicação. Eu sempre me pergunto como veio um basta nesse meu rancor. Porque eu vou te encontrar no Trobo Negro. Hoje eu vou te amar. Nessa batida eu vou enlouquecer. Nessa vida louca eu quero só você. Com o DJ Vanderlei eu vou dançar. DJ Runa e Camila a ajudar. Nessa peça eu tô curtindo meu amor. Com o Trobo Negro é esse som que eu sou. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver. Em Abaipertuba eu tô curtindo com você. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver. Com o Trobo Negro nessa peça eu vou enlouquecer. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver. Em Abaipertuba eu tô curtindo com você. Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver. Com o Trobo Negro nessa peça eu vou enlouquecer. E eu vou enlouquecer. E eu vou enlouquecer. Obrigado.